E, né, veio falar um pouquinho, desmistificar essa questão, né, terceira idade, né, porque chegou na terceira idade que o negócio não rola, né, minha gente? É, pois é, tem gente que diz que rola, né? As relações sexuais continuam. Eu não sei como é que é, mas, continua. Não é isso, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Marília. Que bom falar sobre isso, porque a gente tá envelhecendo, né, e a vida continua. Exato. Então, se a gente falar nas nossas privacidades, tira o preconceito, né, das pessoas aí da sociedade, né, que tá tão etarista, tá tão preconceituosa com a velhice. Quando se fala em amor, a terceira idade, a gente se pergunta eu, você, Marília, quer parar de namorar depois de 60? Não. Então, é isso. O Marília inventa de dar uns, eu diria, oxe, vai tomar aquele negocinho azulzinho lá, porque senão vai dar. Depois dos 60, a gente se reinventa, né, a gente se reinventa como namorar, né, porque assim. Alguma forma tem que, não tem que ter, né, gente, outras formas, claro, também. É por isso que eu lancei um livro, né, sobre sexualidade na longevidade. Eu trouxe um pra você, autografado. Já vou logo, já vou logo começar a ler, né, pra quando chegar lá na frente, eu já saber tudo. E esse livro, ele fala sobre o que é sexualidade, né, pra tirar o preconceito das pessoas, né. E a segunda parte, eu trago 27 relatos de idosos que eu atendi sobre esse assunto, sexualidade, né. Que é um tabu, que muitos idosos não procuram, o médico da família não fala. E é importante falar do coração. A doença tá ali, mas o coração não envelhece. Então, é importante que o médico converse com essa pessoa. É, vá jantar só os dois, deixe os netos em casa, vá dar um passeio, porque aí a dor física também melhora, né. Eu escutei isso aí um dia terço, aquela, a Simone, cantora, ela falou, né, que ela vai, ela tira uma vez no ano pra viajar com o marido dela sozinha, os dois, tá certo. E saem sempre pra jantar, tem o vale night, né, deixa as crianças, sai só também, sempre tá saindo junto. Então, isso é, reacende, né, gente. Claro. E o importante... Esse negócio de ficar sempre na menina, se é menino pra um lado, é menino pra outro. Aí você vai viajar, tem que levar a cambada todinha. Faz a viagem de família, mas tira uma viagem pra você fazer a só, né, também que é interessante. E o importante, Marília, é tirar o tabu da mulher. A gente vê muitos idosos, viúvos namorando. A mulher não, ela, o filho, o neto, não deixa ela namorar. E a santa não, ninguém pode tocar na minha avó. E os avôs é normal tá namorando, né. Inclusive, tem uma paciente que eu atendi, que o filho falou, doutor, o rapazinho de 25 anos tá tirando o dinheiro dela. Eu falei, e ela tá tirando a juventude dele, porque ele tá passeando com ela, né, tá curtindo com ela. Em vez de tá com as mocinhas da idade dele, tá com ela viajando. É verdade. Então, assim, é uma troca. Ela não tá bem das suas faculdades mentais, então deixa ela viver. Exatamente. O que você acha disso, Felipe? Você tem vovó, vó ainda? Você tem os seus avós ainda? A avó já, só tem uma avó agora. Mas ela já tá velhinha, já tem 80 anos. Um avô, outro namorado, um paquerinho, né? Não, não, não. Desde então, não. Porque os filhos não quiseram, porque os netos também não quiseram, como foi? Não, acho que foi uma opção dela mesmo. Ela chegou a ser casada duas vezes, foi uma opção dela. Foi, né? Isso. Mas o que você acha dessa situação? Eu acho que a gente, o amor, ele tem que ser preservado desde a juventude. E quando o casal cresce de maneira saudável, né? Isso. E buscando fazer um ao outro feliz, eu acho que a idade é uma consequência de tudo. É verdade. Então, é por isso que tantos idosos aí, que a gente vê, né, casados há 50 anos, 40 anos. Ah, eu acho tão lindo. Eles conseguem, eles conseguem ainda extrair do outro o que o outro tem de melhor. Então, acho que esse é o grande segredo, né? A gente, quando a gente casa, a gente casa pra fazer o outro feliz, não só pra ser feliz. Então, quando a gente tem essa mentalidade, eu acho que tudo fica mais simples. Inclusive, a relação, ela é duradoura também na parte que vai para além do afeto, né? Os idosos, Marília, estão se reinventando hoje, né? Eles estão procurando conhecimentos, como namorar, como procurar. E tanto que no livro tem aplicativos de idosos pra procurar idosos, né? Tinder 60+. Então, assim, a família chega. Fabrício, os idosos namoram, só que as pessoas vêm conversar comigo rindo. Fale sério com seu pai, com sua mãe, com seu avô, porque às vezes o silêncio é porque ele tem medo do que você vai falar. Aham. Você perguntou pra ele, sério, se ele quer ficar sozinho o resto da vida? Então, o importante, Marília, é isso, a gente conversar sério, porque a idade é só o número. É verdade. O coração vive a vida inteira. Pois, eu vou baixar esse aplicativo pra mãe e minha sogra, né? Tinder 60+, se preparem pra vocês arranjarem o namorado, minha gente. Afinal. E o pior, Marília, que atrai depressão e isolamento. Exatamente. Quando o idoso, ele tá se sentindo excluído, ninguém tá olhando pra ele, ele acaba tendo depressão e isolamento. É tanto que o livro traz, assim, relatos de idosos que estavam presos com dificuldade. E o que é que eu faço? Por exemplo, tem um idoso aí que o sonho dela era ir pro motel com o namorado, com o marido. E o marido, não, não vou levar você que lá é um lugar pra prostituição. Aí eu tive que conversar com ele, não, o motel é pra se distrair, sair da zona de conforto. Eles foram, a casa deles hoje tem cama redonda, espelho no teto, entendeu? A fé também atrapalha. O idoso, doutor, pelo amor de Deus, eu quero dormir com minha esposa, mas tem uma Nossa Senhora desse tamanho me olhando assim no quarto. Faça com que minha esposa tire Nossa Senhora do quarto aí. Minha querida, Nossa Senhora tem que ficar na sala. Até pra espantar quem não gosta da senhora. O quarto é só de vocês, entendeu? É verdade. O quarto é de vocês dormirem agarradinho e aquela santoriando, sabe? Então, é muito tabu que a gente aprendeu quando criança, né? É verdade. E hoje os idosos estão dando rasteira nos jovens. É verdade. Você falou que a gente recebeu, né? Eu acho que foi dia, um dia dos... Um dia aqui, foi dia das mães? Alguma coisa assim? Eu não sei, alguma coisa assim. A gente teve um assunto sobre isso, realmente, que falaram. É. Não foi, eu acho que há uns dois semanas atrás, que realmente a pessoa falou aqui. Como é que você quer namorar? Que você tá lá com aquela Nossa Senhora, o Santo Lácio, Santos Pérez, Santo Antônio. Tudo lá dentro do seu quarto, olhando pra você. Os idosos, Marília, estão se rivetando. É tanto que tem um aí que ela não quis mais namorar depois que o marido morreu. Então, ela tem um monte de acessórios, né? E os acessórios, os brinquedos dela, cada um tem um nome. É José, Marcos, Paulo. Eu falei, tem Fabrícia? Ela, por enquanto não, doutor. Os brinquedos tem nome, eu adorei. Pega fulano aí. Hoje vamos brincar com fulaninho. Isso, é assim, se reinventar. Mas eu gostei. Se amar, Marília. Se amar. Então, tem um dever de casa. Leia o livro pra você tirar muitas dúvidas, né? E pra ser uma idosa muito parceira do seu amor. Principalmente no mito da bela adormecida. Que é aquele mito que a mulher tem que ficar só lá, sentadinha, deitadinha. E o marido... Não. É um conjunto. Exatamente. Principalmente porque o homem precisa, né? Que a mulher os ajude pra ele ficar feliz e ter um relacionamento legal. É verdade. Quem tinha que estar aqui com a gente hoje era a doutora Regiane. A doutora Regiane era lá pra cima. Era toda pra cima. Todo mundo ama ela, né? Que é a nossa ginecologista que sempre vem aqui. Ótimo. E ela sempre foi assim, autoastral. Dá dica pras mulheres. Mulher... Olha, mulherada, fique sempre bonita, cheirosa pro seu marido. Coloca uma lingerie bonita, aquela camisola. Olha, gente, ela dá cada dica. E ela já deve ter mais de 70, né? Eu acho por aí. É o segredo do novo século, né? Se amar... Ela diz que ainda namora com o Marília. Exatamente. E agora, como ela namora ou não, eu também entrei no jantar. A gente se reinventa, Marília. De repente, a gente só procura as áreas erógenas. Aquelas áreas que o esposo e a esposa têm prazer. Não precisa ter aquela coisa do adolescente. Às vezes, só um beijo de um idoso com idosa já é uma sexualidade. Respeta um negócio mais, né? É se reinventar. É isso mesmo. Bora lá, tem uma pergunta pra Sarah. Tchau, tchau.